Bom dia, bom dia galera, boa segunda-feira pra todo mundo, hoje dia 11 de janeiro de 2016 Aqui na Suíça, no estado de Vô, próximo da cidade de Lousane Já são 10h15 da manhã, com a diferença horária de 3 horas a mais que o Brasil Antes de uma passeada lá nas montanhas, acho que semana que vem eu vou dar um pulo ali na França Eu quero ver comprar os amorcedores pro carro, os amorcedores traseiros, e lá é mais barato Aqui tá nublado hoje, temperatura aí em torno de 8 graus Considerado temperatura boa, agradável, tranquilo Eu como gosto de frio, nunca gostei de calor, pra mim tá ótimo Só tava perguntando aí, algumas perguntas aí que perguntaram no Youtube Eu vou responder aqui nesse vídeo, por exemplo, falou a respeito das placas Aqui você pode ter dois carros com a mesma placa, eu posso ter esse carro aqui E posso ter uma BMW E usar a mesma placa nos dois carros Aí o cara falou, mas e aí o chassi? O chassi, ele é registrado, o chassi dos dois veículos na mesma placa, entendeu? Então você não tem um desse problema, só que tem um detalhe, quando um carro tá rodando O outro tem que tá na garagem, você não pode rodar os dois carros com a mesma placa Quando um tá rodando, o outro tem que tá na garagem Você pode usar a mesma placa em dois carros Posso usar esse carro aqui, essa placa no outro carro E também posso usar uma BMW, qualquer carro Posso ter dois carros e usar a mesma placa A respeito dessas ruas que vocês estão vendo aí Às vezes que vê o carro estacionado na contramão Aqui ele é permitido, desde que essa linha central que vocês estão vendo aí Ela seja pontilhada Daí você pode estacionar na contramão, não tem problema não A luz aqui, você tem que estar permanentemente, a luz acesa, entendeu? Outra coisa que o pessoal perguntou pra mim é a respeito de Deixa eu ver se consigo lembrar de alguma coisa A direção não é a direção contrária, é a direção normal dos carros que tem no Brasil, né? Ou seja, no lado esquerdo, normal, não é o lado direito A respeito da carteira, você pode dirigir com a carteira do Brasil, sem problema No período que você está como turista Depois que você legalizar seus documentos Fica legal no país, você pode ainda, você tem um ano pra você trocar a carteira Você pode dirigir um ano ainda com a carteira brasileira O que mais que perguntaram? Deixa eu ver, se eu lembro de alguma coisa Aqui você tem que manter uma distância muito grande do outro veículo da frente Se você bater atrás aqui, tá tudo enrolado Já falei no vídeo Galera, dá uma procuradinha nos vídeos anteriores aí Que sempre tem alguma coisinha que eu já falei Aí fica difícil ficar falando toda vez a mesma coisa O pessoal teve um comentário ali no YouTube Que falou que o pessoal aqui parece ser muito frio E solitário Gente, a situação aqui é o seguinte Realmente existe Não é que o pessoal seja solitário ou seja frio É um pessoal que vive muito... Na verdade é isso Só que aqui, qualquer coisa Ele se transforma num grande problema Por quê? Por quê? Porque a pessoa não tem no que se apegar As pessoas são muito descrentes Não são apegadas em tipo assim Nossa Senhora, Pade Cício Nossa Senhora Aparecida Deus, somos tipo meio ateus Entendeu? E são muito individualistas Muito assim Ninguém se importa com ninguém É difícil você ter um amigo Que vai se importar com o problema seu Entendeu? Então às vezes o cara tem um problema Aquele fator psicológico da pessoa ter Como que eu posso dizer Ser assim tipo Solidário Se apegar Fazer uma oração Rezar Aqui não tem isso Porque talvez aquele fato ali Psicologicamente a pessoa acaba se Tendo uma solução Para aquilo momentaneamente Acredita em alguma coisa Não sei se vocês estão entendendo E aqui o pessoal não acredita em nada Entendeu? Não acredita A maioria São pessoas que São ateus Não tem ninguém por nada Então eles são muito Qualquer coisa Lá no centro de Lozano Tem a chamada Ponte do Suicídio Que muita gente No final do ano Fica em alta depressão Acaba se suicidando Então existe esse tipo de coisa A pessoa chega Acontece um problema Alguma coisa grave A pessoa não tem Ela fica perdida Porque ela não tem um ponto de referência Para se espelhar Tipo dizer Não eu vou Fazer uma oração Vou rezar Vou me apegar em alguma coisa Eles não tem Eles são pessoas assim Que vivem no neutro de tudo Diferente do pessoal Mais da América Latina Ou de outros países Em que acreditam em alguma coisa Ou que rezam Ou se apegam Você tem que acreditar em alguma coisa Para que você sobreviva Às desvastidão Da solidão Da alma Da inquietação do ser humano Entendeu? Você tem que ter Acreditar Nem que seja acreditar Num boneco Ou acreditar Num qualquer coisa Isso Para efeito psicológico Ele É muito importante Agora Se você não acredita em nada Você Acaba se tornando Uma pessoa Fria Fria E não é solidário Aí o que acontece Você está com um problema Você automaticamente Fica No desespero Não tem a quem recorrer Não tem um amigo Não tem um parente Não tem um pai Uma mãe Uma coisa Para você Contagiar Ou se expor Esse seu problema Essas coisas Daí a pessoa Acaba tendo Essa solidão Esse Marasmo Na vida Sozinha Não tem um pai Não tem irmão Não tem um amigo Para contar É ajudar Ajudar a resolver Um problema Ou quando acontece Alguma coisa Nesse sentido Então Esse tipo de pessoas Acaba se tornando Pessoas Zumbi Eu falo zumbi Frio Sem sentimento Sem euforia Sem Conseguir Dividir nada Com ninguém E acabo Cometendo suicídio Às vezes Muitas vezes Pela falta De convívio Social De alegria De Essas coisas Que acontecem Normalmente Na vida De uma pessoa Comum Então É Aqui não tem isso Não É muito Não estou falando Generalizando Todo mundo Mas na maioria É Dessa forma Que funciona É um lugar Bom para se viver É um lugar Tranquilo Um lugar Que não tem roubo Não tem pobreza Não tem Greve Não tem lotação Não tem Você pode andar Com dinheiro Na mão De madrugada Ninguém vai te assaltar Você pode andar Com o celular Na mão Ficar num ponto De ônibus É um dos melhores Países do mundo Para você envelhecer A A velhice Aqui na Suíça Nessa região Ela Eles tem Nossa É Todo 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 Apoio É muito valorizado Tem Já vi matérias Que é um dos melhores Lugares para se envelhecer Galera Um abraço para vocês Boa segunda Bom começo de semana Para todo mundo Espero que todo mundo aí Esteja gostando do canal A gente vai fazendo sempre Um videozinho ou outro ali Para poder Ajudar o pessoal A entender um pouco aqui E como muitos amigos aí Disseram aí Aqui O conhecimento Nunca ocupa espaço Tudo que você aprender Souber Ajuda Ajuda a gente Em alguma coisa Então isso aí Acaba sendo muito importante Para você Guarda o conhecimento Isso aí ajuda muito Galera Boa segunda-feira Ótimo dia para todo mundo Espero que o pessoal Tenha gostado aí Dos vídeos Que eu fiz ontem Lá na Nas montanhas E Vendo algumas curiosidades Algumas coisas Que a gente vai Vai pegando aí Mostrando para vocês A ideia é sempre Estar mostrando Essas novidades Para vocês Para vocês verem Um pouco De como funciona aqui Como que é As curiosidades Os trânsitos A forma de vida Daqui Que o pessoal Trabalha Vive E para mim Também é tudo Muito novidade A gente vai Sempre mostrando O que acha interessante Quem gosta do canal Fica O canal está crescendo Devagarinho A gente vai mordendo Pelas beiradas Como eu falei anteriormente Se tivesse um ou dois inscritos Para mim Seria do mesmo jeito E está ótimo Valeu galera Boa semana para todo mundo Tudo de bom Ah falar nesse negócio Tudo de bom Deixa eu explicar um pouquinho Tem um pessoal aí Que falou esse negócio aí Hoje você fala Tudo de bom Isso aí é errado Gente eu sei que isso aí é errado É uma Isso aí é uma É uma gíria De caminhoneiro Falar tudo de bom Parceiro Proteção divina É Isso aí é uma gíria Não é o correto Tudo de bom É que o pessoal emenda Tudo de bom Tudo de bom Isso é uma gíria Eu sei que está errado Seria tudo de bom Então é uma gíria É uma coisa que É usada na linguagem De peixe e caminhoneiro Então não tem O pessoal fica me corrigindo Às vezes eu falo Isso é uma gíria Se você é caminhoneiro Você vai entender isso aí Bom final de semana Todo mundo Um abraço Tudo bom